Best for Soil. Solarização. Informação prática. Olá, o meu nome é Miguel e estou a trabalhar em Almaria, no sul de Espanha. Aqui a solarização é utilizada mais frequentemente e neste vídeo Best for Soil aprenderá como e em que condições este método funciona. A solarização do solo é um método de desinfecção do solo para controlo de doenças. Como tal, visa reduzir antes da plantação o inóculo de agentes patogénicos existentes no solo. O objetivo final é conseguir uma redução econômica da doença por pelo menos uma temporada. A solarização do solo envolve a cobertura do solo oportunamente umedecido com polietileno transparente e fino ou filme plástico específico por um período mínimo de 4 semanas, na época do ano com as mais altas temperaturas e radiação solar. Estas condições são vitais para uma solarização bem-sucedida e, portanto, esta técnica não é útil para todas as regiões da Europa. A solarização pode funcionar bem em áreas com clima mediterrâneo, o que significa verões ensolarados e quentes, sendo o período de junho a agosto o melhor período para uma boa solarização. O interesse pela solarização começou quando produtores e outros utilizadores perceberam que os solos com cobertura de plástico atingiam temperaturas mais altas do que os solos sem cobertura. Eles questionavam-se se esse aumento de temperatura seria suficiente para controlar os patogénicos existentes no solo, particularmente em solos cultivados intensivamente. Com esse objetivo, foram projetadas condições próximas à pasteurização, enxercando as camadas superiores do solo e acacendo-o com radiação solar. O nível de temperatura alcançado em solos solarizados, em áreas mediterrâneas durante o verão, pode ser letal para a maioria dos nematodes e fungos patogénicos do solo transmitidos às plantas. Picos de temperaturas acima de 45 graus Celsius são geralmente obtidos a 20 centímetros de profundidade, a profundidade em que a maioria dos patógenos vive. Assim, este método pode reduzir o nível de inóculo nos solos por meio da inativação térmica dos patogénicos. O efeito termoletal da solarização pode ser combinado com correções orgânicas. Este processo chama-se biosolarização e implica a adição de matéria orgânica no solo antes de adicionar água e cobrir com cobertura plástica. A biosolarização combina os benefícios da solarização com aqueles atribuídos à decomposição da matéria orgânica e que resulta na produção de biocompostos letais para os patogénicos, o aumento de comunidades microbianas não patogénicas e a outras melhorias relacionadas à saúde e fertilização do solo. Os benefícios da solarização são maiores quando combinados com corretores orgânicos. Extrumo animal, adubos verdes, resíduos de culturas ou culturas biofumigantes podem ser usados como fontes de matéria orgânica. Existem muitos exemplos de controle eficaz de patogénicos transmitidos pelo solo com biosolarização e solarização. Nematodes e fungos têm sido largamente estudados em ensaios de laboratório e campo. Alguns exemplos são o fusarium do cravo, melão, tomate ou pepino, fitoftora capsici e fitoftora parasítica, meloidogina incógnita, meloidogina javânica, verticilium daliae, chisoktonia solani, pireno caeta licoperzisi, tilencus tornei.